Fala pessoal, tudo certo? Na, sou o André aqui com vocês para mais um vídeo de Skyrim Special Edition. Mais um vídeo para o nosso canal. Muito obrigado a você que está visualizando nossos vídeos aí. E seja bem-vindo a mais um da nossa série de Skyrim. Hoje eu quero fazer, ir atrás de uma máscara, né? Fica bem aqui, perto de Solitude. Aqui, Vox. Voxkide, acho que é isso o nome. Mas antes, vamos fazer logo isso aqui, ó. Que tem aqui um Skyborn Altar. Que a gente vai, certamente, a gente vai lutar contra um dragão lá. E eu tenho 19 Shouts. Eu acho que com 20 Shouts, a gente libera aí um troféu. Eu acho que seja isso. Então vamos logo para cá. Vamos limpar logo isso aqui também. Vamos aqui para esse Shrine aqui. Esse templo, sei lá, santuário. E a gente vai para lá. Vamos logo lá. O que é isso? O templo das Daedras aqui, rapaz. Reviveram aqui esses dois bichos. Eu matei o meu Daedra. Olha só o que tem aqui também. Que coisa. Beleza, tem um templo bem para cá, ó. Está para ali. Então o que a gente vai fazer, né? Eu vou... Para onde é que a gente vai para lá? Deve ser que para baixo. Deixa eu pegar aqui. Deve ter um coração de Daedra aqui. Olha só isso. Eu vou pegar isso aqui para dar para o meu Companion. São armas muito boas. Isso aqui eu já não quero isso aqui não. Isso e isso. Beleza. Agora me segue. Eu acho que dá para ir por ali. Vamos ver se dá, né? A gente tem que chegar lá em cima. Olha lá. Dragão. Skyeboard Altar. Vamos ver se dá para escorregar por aqui. Já estou protegido contra fogo. Me pegou. Desgraçado. Desgraçado. Me ajuda aí. Cadê ele? Pegou? Vem cá. Isso. Isso. Gruda ele lá no chão. Não. Tu não pode voar. Acabei de dar um shout em você. Isso. Nem para o chão. Vai lá da Daedra. Demora, né? Não vai demorar, não. Vou colar ele no chão de novo aí. Tem o Dragon Wind. Ele vai voar, mas já vai descer de novo. Vem. Ó, caiu. Não consegue ficar muito tempo no ar, né? Já foi. Critical Strike. Acerto crítico nele. E vamos pegar o próximo shout aqui. Frost Breath. Hold. É uma de dragão absorvida. Maravilha. Vamos lá. Cadê o shout? Desbloquear. Não? Não descobri? O troféuzinho lá? Que coisa, não? Olha. Uma aventureira que foi para o brejo. Cadê o Atiz? Atiz? Eu preciso aprender com você. Vamos subir de nível, né? Aí dá para subir de novo. Com ele. Em um a um. Tem algumas coisas. Aí, é 75. Vou pegar minha grana de volta. Vamos ir. Aí, pega essa arma aí. Pronto. Vamos então. Para cá, ó. Falei para vocês. Voos Kite. Vamos lá. Beleza. Beleza. É nesse local aqui que a gente vai encontrar a próxima máscara de Dragon Priest. Só que... Não sei se vai ser tão fácil assim, né? Nunca é, na verdade. Ó. Já tem inimigos por perto. Errei. Só uma nesse aqui. Cadê ele? Vem cá. Ali. Já foi, meu irmão. Essa bandidinha aqui. Opa. Tem um colar de ouro. Cadê? Fugiu? Não estou vendo. Ah, está aqui você. Caiu duro. A flecha de volta. Cadê o Atiz? Enfim. Vamos lá, galera. É aqui. Eu acho que está... A próxima máscara. Olha aqui, meu. Mais uma flecha. Vamos entrar. Opa. O que é, Atiz? Para de xingar aí. Estranho. Vamos abrir essa porta de ferro. Mantenha os seus olhos abertos. O que é aqui? Armadilha. Vamos lá. Vamos continuar. O que é que tem aqui? Opa. Opa. Calma. Vamos lá, Atiz. Com medo de atirar no Atiz. Já foi. Caramba. Olha só. Ok. Continuemos, Atiz. Atiz. Tem bandidos aqui, mas tem sangue no chão. Tem mais uma armadilha aqui, desse lado. Vamos lá, não pisa em nada aí, não. Opa. O que é isso? Bandido. Que está bem fortalecido aqui, com escudo e uma... Uma armadura de ferro maciço. Já era. Espada boa. Vou deixar ele aí no chão. Isso aqui é o que? Aprendi isso. Mais um pouco. Aí. Vou pegar só o ouro. Vamos lá. Penetrando aqui. Opa. O que que tem? Pra cá. Pode ir pra cá ou pra cá. Ó. Segura aí. Chuta a manga. Listo. Vamos ver o que que isso tem. Goldzinho. Tem uma alavanca do outro lado. Vamos ver o que que tem, né? Se puxar essa alavanca. Mais um pouco. Caramba. Parece... De mestre, ó. Agora. Aí. Desceu ali. Lockpick foi pra 71. Poção de vida. De cura. O que que é que tem pra ali, hein? Aqui não tem nada, mas tem uma coisa pra cá. Vamos dar uma olhada. Elixir de vida. Cura. O que mais pra cá. O que mais pra cá? O Atis já tá metendo paulada nos caras. Os bandidos. E o Atis? Toma aí. Já? Beleza. O que que esse pode me dar nada? ver o que é que eles estavam escondendo pra cá. Uma urnazinha com ouro e... Anel de prata. Aqui não tinha absolutamente nada. Dez de ouro. Dez de ouro. Aqui tá vazio. Não tem nada, cara. Que pobreza. Vazio também. Só pratos. Pratos. E aqui. Pratos também. Ok. Vamos voltar agora. Ver o que é que tem naquela passagem secreta, já que tem uma uma porta de ferro ali pra trás. Vamos ver o que é que tem pra cá. Pode ser alguma sala de tesouro, ó. Isso mesmo. Extrema magia. Criaturas e pessoas com nível 18 vão atacar qualquer coisa perto. Tá. Cadê? Onde é que eu tenho que ir? Puta! Vai cá. Ok. Vamos seguir então pela porta de ferro. Ali à frente. Será que vai ter logo o Dragon Priest? Deixa eu... dar um save, né? Urnazinha. Urnazinha. A Tiz ali foi apanhada na armadilha. Mais uma sala esquisita. Aqui tem um lobo. Baratis. Já foi. Ativa o urso. Onde é que veio? Ativa o urso. Ativa... Um lobo? Raposa. Ali, Atis. Bora. Pronto. A tua cara. Falta aqui a cobra. A cobra. Vamos ler então aqui. Uhum. 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 Tá. O que ele está dizendo? Primeiro, teme tudo. Segundo, não teme nada. O terceiro, uhum. Come... O terceiro come tudo o que consegue, tudo o que pode. Uhum. Tudo o que o primeiro, né? Acho que é isso. Tudo o que pode, preferencialmente o número um. e o quarto, tem medo do segundo, que não teme nada, né? O segundo não teme nada, né? O segundo não teme nada, mas apenas quando está sozinho. Isso tem que ser ativado na ordem. Isso tem que ser ativado na ordem, se você quiser ir pra casa. Beleza. O que é que teme tudo daqui? Eu acho que é a raposa, né? A raposa teme tudo. O que é que ele dá aqui? Um shield, tem um ebony. Vamos ver aqui a espada dele, pra te espegar. Beleza. Instrução de novo. Aí, primeiro teme tudo e o segundo não teme nada. O terceiro come tudo o que pode, inclusive o número um. Tá. Então acho que é isso aqui. Segundo não teme nada. O terceiro, acho que é o lobo que come tudo o que ele pode comer, preferencialmente o primeiro. Acho que é isso. E o quarto, acho que ele está se referindo a cobra, que o quarto teme o segundo, né? Que é o urso. Mas só quando está sozinho, porque se ele estiver com muitos, moleque, não teme nada. Não teme nada. Não é isso? Não é isso não? Fiz errado então? Primeiro. Segundo. O terceiro. E o quarto. Não é não? Vamos lá galera. Deixa eu ver uma combinação aqui. O que teme tudo? Vamos dizer o que é a cobra. O que não teme nada. É o urso que come tudo o que pode, preferencialmente a cobra. Vamos ver lá se é a raposa. E quem teme o urso, mas só estiver sozinho, quem vive em bando é o lobo. Vamos ver. Vamos puxar aqui. Vamos lá. Cobra. O urso. Raposa. E o lobo. Aí. Será que ele acendia assim? Eu não estava vendo. Mais um baúzinho. Tá? Pra gente respirar debaixo d'água. Para cá. As passagens de voos caíd. Ok. Vou dar uma salvada básica aqui. Beleza. Tá vazia. Vazia. Não. Vamos aí. Vamos aí. Ok. Vou pro brejo. Tem mais um soul gem. Vai precisar né. Pra encher. Pra encher. A nossa arma. Tati, se você sair do meio. Não vou querer. Cair aqui. Tá vazia. Tá vazia. Ai. E aí. Não vou cair também. O que tem aqui? Um tourozinho espalhado. Vamos ver se ficou. Ai. Ateis. Já foi. Pronto. Tem urninhas aqui Aqui também Isso aqui que ficou deitado aqui mesmo Em frente Toma Já foi É lá de cima que a gente pode cair Opa Cuidado Atiz Seu burro Aí Baú aberto Pegou ele de novo Opa Toma aí É bonex Beleza Nossa Martelo é muito bom né cara Deixa Acho que não vou nem precisar Botar carga nele agora Tá vazio Deixa eu pegar aqui ó Foi Porque eu vou enchendo minhas Minhas gemas Também ó Sai do meio Atiz Beleza Pra você Eu achei minhas gemas aqui ó Mais um Ih Vamos indo Subir agora Eita Caramba Velho Joga lá um Dremora né Pra ajudar Dá um Fast Healing aqui Aí 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 Ódrio mora Isso Caiu Opa Isso é perigoso porque Tem o cara dele aqui né O monstro dele E esse aqui Conseguimos? Ela tá morta Ok Cara Tem coisa mais lá pra cima Tem uma armadura dentro daquele monstro lá Consegue visualizar isso? Tem uma armadura dentro daquele monstro lá Tá Tem várias poções de vida já Aqui tá vazio Mais uma poção de vida Vazio também Bora pra cá agora É grande isso aqui hein Eita Isso Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Simplesmente foi arremessado pra algum lugar aqui da estratosfera Aranhas Mais aranha Mais aranha Mais aranha Valtamos para Valtamos para Esta dungeon Mais um baú Ah Vou pegar logo Ah Vou pegar logo Sempratisco se dá mal Ok Vamos ver Vamos ver Vamos ver Já foi Já foi também Acho que chegamos hein galera Que coisa hein Muito grande essa dungeon Não Onde é que é que ele foi? A rogda Overlord É mais poderosa ainda Toma Toma Vamos pegar essas coisas, olha isso, essa aqui eu vou pegar, pedir para ele pegar para mim, pega tudo aqui queridão, vamos lá, o que que tem, jogar aqui, isso, e vamos embora, eita lá para cima, mais um shout, olha lá, isso, fica aí paradinho, melhor para mim, com bug, vai ser fácil galera, já foi, com bug tudo, assim é fácil demais hein, aí, Volsung, preço é 20% melhor, eu posso carregar 20 pontos a mais né, e eu posso respirar debaixo d'água, maravilha, foi fácil demais hein, ele nem se mexeu, deixa eu ver quantos shots diferentes, para a gente pegar o troféu dos 20 shots diferentes né, então pessoal, vou ficar por aqui, mais um vídeo de máscara de Dragon Priest que a gente encontrou, por favor, deixa aí o teu like, compartilhe nas redes sociais, deixa o teu comentário, tá aqui ela, Volsung, beleza, então, mais uma vez eu peço para você, se inscreva no canal, se já é inscrito, dá um clique aí no sininho, para receber todas as nossas notificações, não perder nenhuma daqui para frente, tá bom, então forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau!